Pazes de Cristo, esteja com todos os ouvintes desta pregação desta manhã. Quero que vocês prestem atenção nesta frase que está escrita aqui, a falsa liberdade religiosa. O profeta João, ele viu esta falsa liberdade religiosa nos últimos dias. Então ele escreveu Apocalipse capítulo 13 e o verso 15, a imagem da besta, matando o povo de Deus, quantos não adorassem a imagem da besta. Esta falsa liberdade religiosa é a imagem da besta profetizada por o profeta João, Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Ela matará o povo de Deus, dizendo que estão promovendo liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa está no poder civil, está no Estado, está na ONU. Pastor Oganomindiofi na ONU. Ele está assentado na cadeira da ONU, pelo Departamento de Liberdade Religiosa, chamado Isla. Ela, a falsa liberdade religiosa, é a perseguição dos últimos dias. É a volta da Idade Média para o tempo presente. Na Idade Média, a Igreja Católica, controlou lá o Estado, e matou mais de 100 milhões de protestantes, acusando de herésio. Agora, a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa, matará o Santo do Altíssimo, Acusando-os de intolerante religioso, e de racista religioso. É as religiões controlando o Estado, a falsa liberdade religiosa. Assim como a Igreja Católica, controlava o Estado na Idade Média. Essa falsa liberdade religiosa, está enriquecendo os mercadores da terra, isto é, está enriquecendo os advogados da OAB. Porque a multa que eles aplicam nas pessoas, dizendo que as pessoas estão com intolerância religiosa, é uma multa de 80 mil reais, até 900 mil reais. Assim, os advogados da OAB, estão ficando mais ricos. Essa falsa liberdade religiosa, fizeram com que os reis da terra, isto é, o Estado, se unisse com as religiões, para juntos perseguir, dizendo que estão promovendo liberdade religiosa. Mas eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa. Eles estão promovendo a falsa, estão promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, enxera os templos de demônios, enxera os templos de todo espírito imundo, enxera os templos religiosos, igrejas evangélicas, enxera elas de todo gênero imundo, todo tipo de ave imundo e tanto estável. Porque o departamento de liberdade religiosa, da igreja local, é a falsa liberdade religiosa. É a mesma do poder civil, é a mesma do Brasil, do Estado e dos Estados Unidos. É a mesma falsa liberdade religiosa da ONU. Então, elas convidam, as igrejas convidam para dentro dos seus templos, a Umbanda, a Candomblé, a Buxaria, assim as religiões se uniram, se cumpriram a profecia que nos últimos dias, as pessoas religiosas, as que não tinham Deus, iriam se unir com todas as religiões. Essa falsa liberdade religiosa é a falsa paz profetizada por Apóstolo Paulo. É a falsa paz que o Apóstolo Paulo falou que nos últimos dias, quando eles andarem dizendo paz e segurança, então sobrevirá sobre eles, repetindo a destruição. Essa falsa liberdade religiosa é a paz mundial profetizada por Paulo. Ela está na meta 16 da Agenda 2030, a falsa liberdade religiosa. Ela é a continuação da direita dos Estados Unidos. A direita dos Estados Unidos no ano 2020. Dona Trump colocou o decreto internacional para que o mundo inteiro promovesse a falsa liberdade religiosa. Agora a conservadora direita está de volta com o projeto 2025. Ela é a continuação, o projeto 2025 é a continuação dessa falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa é a perseguição final, a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Essa falsa liberdade religiosa. É ela que colocará o selo da besta para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o selo da besta. É essa falsa liberdade religiosa que colocará o selo da besta. Porque essa falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta. E é exatamente a imagem da besta que coloca o selo da besta. É a falsa liberdade religiosa que colocará o selo da besta, o qual é o domingo obrigatório para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. se você não vê a falsa liberdade religiosa sendo a imagem da besta como ela é, então você não vê lá também o sinal da besta que é o domingo obrigatório. Porque é a falsa liberdade religiosa que declarar o item do domingo obrigatório para que ninguém possa comprar ou vender. Se declarar esse sinal da besta é a falsa liberdade religiosa. Também a falsa liberdade religiosa declarar o decreto de morte para que matem num só dia todos os guardadores do santo sábado, a menos que eles abandonem sua fé peculiar de guardar o santo sábado para guardar o primeiro dia da semana. É essa falsa liberdade religiosa que fará o decreto de morte. Mas Deus iria parar o seu povo do decreto de morte. E nenhum dos seus servos será morto no tempo do decreto de morte. Essa falsa liberdade religiosa é o primeiro aviso para o povo de Deus dar o primeiro aviso contra essa falsa liberdade religiosa. E o primeiro aviso começou o quarto anjo começou dar o aviso da queda de Babilônia. Babilônia caiu e se tornou marada de demônio pelo departamento da falsa liberdade religiosa que se encontra em cada igreja local. É a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo. E por isso elas se tornaram marada de demônio porque pelo departamento de liberdade religiosa as igrejas convidam para dentro dos seus tempos a bruxaria, religiões pagãs. Todas as nações têm bebido do vinho e do furor da sua prostituição da falsa liberdade religiosa. O furor da falsa liberdade religiosa é a perseguição que ela está fazendo pelas leis 17.346 e outras mais. As leis falsas de liberdade religiosa no poder civil é o furor da grande Babilônia. É o vinho do furor da sua prostituição a falsa liberdade religiosa. É a perseguição dos últimos dias. Quem não vê a falsa liberdade religiosa não verá o sinal da besta por qual é o domingo obrigatório. Quem não vê a falsa liberdade religiosa não verá os enganos de satanás dos últimos dias. O quarto anjo começou dar o primeiro aviso contra a queda de Babilônia que foi ter a falsa liberdade religiosa. O segundo aviso virá depois. Depois virá o segundo aviso. Será o aviso sair dela, povo meu. O primeiro é este aviso contra a falsa liberdade religiosa contra as igrejas que viraram orada de demônio pela falsa liberdade religiosa. Assim como Cristo purificou o templo duas vezes. A primeira vez no início do seu ministério. A segunda vez no final do mesmo. Assim será dado dois avisos distintos e separados às igrejas. E o primeiro você já ouviu. é o aviso da queda de Babilônia pela falsa liberdade religiosa. E o segundo aviso será quando sair o sinal da besta posto pela falsa liberdade religiosa. Quando sair o domingo é obrigatório. Então será dado o segundo aviso. O povo de Deus estará o segundo aviso dizendo sai, sai dela, povo meu. Porque as plagas vai cair, as plagas vai cair, a porta da graça vai se fechar. Estamos na contagem regressiva de Daniel 12. Isto é, quando se posto o domingo obrigatório será dado o segundo aviso. Mas o primeiro aviso começou. o movimento contra a falsa liberdade religiosa começou. Caiu, caiu a grande Babilônia pela falsa liberdade religiosa. Todos os que promoveram a falsa liberdade religiosa estão promovendo a imagem da besta. O sinal da besta apenas coivirá de comprar o vender. Mas a imagem da besta a falsa liberdade religiosa matará o povo de Deus. Então, olha primeiro para a falsa liberdade religiosa. Olha primeiro para a imagem da besta para você poder ver o sinal da besta que é o domingo obrigatório. Quem não vê a imagem da besta não vê o sinal da besta. Trava e deu o sinal da besta quem vê a imagem da besta que é a falsa liberdade religiosa. Então, vou terminar essa pregação com a frase a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa.